Aí vem a principal confusão que eu falo, que é a galera que vive em cima do muro, sabe? Ela vende varejo atacado e aí acha que tá bafando na internet, que é vendendo varejo atacado, que ela vai ter sucesso. Eu vou te contar a história que aconteceu comigo e que com certeza acontece com milhares de mulheres empreendedoras aqui no Instagram. Quando eu comecei a fazer a Francisca, né? Aí você começa a fazer umas fotos bonitas, você começa a fazer um conteúdo legal. E aí tem pessoas que querem entrar naquele nicho, porque tem nichos que tem pouca barreira de entrada. Semijóias tem pouca barreira de entrada, porque qualquer pessoa pode montar uma lojinha de semijóias. E eu gosto quando a gente fala lojinha, porque quando fala lojinha é que o trem é tão pequenininho, tão pequenininho que nem vai crescer. Eu sei que você não fala lojinha, né? Mas tudo bem. E aí, o que que acontecia? Começou muita gente me procurar, ai, você vende atacado, você vende atacado. E ali naquele comecinho da Francisca, a gente com aquele olho, aquele tesão de vender, de aumentar o faturamento, de fazer sem vendas em um dia. Ah, sim, eu vendo atacado. E qual que é o grande problema disso? O grande problema é que essas pessoas que me procuravam para comprar atacado, um, elas não tinham poder de comprar atacado, dois, elas não seriam minhas clientes no longo prazo, e três, eu estava me enganando e destruindo a escala do meu negócio. E olha que louco isso, né? Porque o que que acontece? Quem vinha me procurar para comprar atacado, ela queria me usar como step, porque nas grandes marcas de atacadista, ela não conseguia comprar. Porque ela queria comprar um de cada, dois de cada, entende? Isso atrapalhava o meu negócio, porque, dois de cada e olha lá, isso atrapalhava o meu negócio, porque na hora que eu ia ali criar o negócio, e precificar o meu produto, eu tinha que fazer o preço pensando no varejo, eu tinha que fazer o preço pensando no bendito atacado. Que no fundo não é um atacado, né gente? Não vamos nos iludir, isso é um atacarejo, entendeu? E não tem nada de errado você ter um atacarejo, eu estou te contando o que que aconteceu comigo, para mim isso não funcionou. E aí esse pessoal que vinha para buscar o atacarejo, eles tiravam o meu foco do varejo, e onde eu tinha mais lucro era no varejo, porém onde vinha um ticket maior de uma vez só, de uma tacada só, era do atacarejo. Ah, até aí tudo bem, mas onde isso impacta no crescimento da minha empresa? Impactava lá na hora de escalar, porque quem fala para varejo é uma linguagem, quem fala para atacado é outra linguagem, as condições e ofertas que você consegue oferecer para uma pessoa de varejo é uma, condições de pagamento e oferta para a varejo de atacado é outra, e aí você tem que comunicar tudo isso na home do seu site, você tem que comunicar tudo isso no e-mail, você tem que comunicar tudo isso no Instagram, você tem que comunicar tudo isso no WhatsApp. Aí tem algumas plataformas que ainda tem limitações, você não consegue fazer isso de maneira automática. E aí o que poderia ser uma solução inicial, era um problema inicial, porque também essas pessoas não tinham baixíssimo índice de recompra. Por quê? Porque elas compravam de mim, depois elas iam comprar de outro, depois iam comprar de outro, depois iam procurar as grandes fábricas, então eu falava, você vende o site. Então isso para mim não fazia sentido, e quando eu entendi que o meu modelo de negócio não era atacarejo, que o meu modelo de negócio era varejo, foi o período que eu mais cresci na minha loja. Inclusive, naquela época eu cheguei a ter, eu comecei vendendo atacarejo, assim eu cheguei a ter 5,50 revendedoras. E eu decidi parar com as revendedoras e focar exclusivamente no varejo. Hoje, por exemplo, eu tenho alunos que focaram exclusivamente na revendedora, vou dar o exemplo da Aquila Joias, vou dar o exemplo da Oh My Gold, e eles escalaram muito, porque eles focaram no atacado. Ao mesmo tempo, tem pessoas que focaram só no varejo, como a Giovana da Bagiel, que saiu do atacarejo e ficou só no varejo, ela escalou e cresceu muito mais. Então, eu acho que ficar em cima do muro não é a melhor opção. E, principalmente, se você é só um intermediador e está sendo ali um intermediador entre o seu cliente e o atacarejo, a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai te trocar. Então, ou você é uma empresa de atacado mesmo, uma empresa de atacado vende 10 unidades iguais de cada produto, uma empresa de atacado tem política de atacar diferente. Isso também é completamente diferente de empresas com modelos de negócios distintos. Vou dar uma exemplo da Natura. A Natura é um grande negócio e a Natura tem o quê? Modelos de negócios distintos. Ela tem revendedora, ela tem loja física, ela tem multimarcas que vendem a Natura, ela tem o site, ela tem as revistas, ela tem as revendedoras que vendem no site. Então, é um grande, uma potência com um grande diferencial que eu não tenho, porque ela tem um produto que não tem barreira de entrada, que tem barreira de entrada, o meu produto não tem barreira de entrada. Por que o produto da Natura tem barreira de entrada? Tem estampado na Natura. Não dá para eu trocar a embalagem? As pessoas que vinham para o Atacarejo, elas não queriam escalar a minha marca, querer ser meu nome. A primeira coisa que elas faziam era tirar a etiqueta do meu produto. Então, entender sobre o seu modelo de negócio é primordial para você fazer 100 vendas todo dia aqui na internet. Você pode fazer 100 vendas em um dia aqui na internet. Mas é interessante que você entenda o seu modelo de negócio. E aí, olha o tamanho da Natura para poder trabalhar com todos esses multicanais. E aí, olha o meu tamanho para poder trabalhar com multicanais e multi-estilos de venda. Então, por isso que eu optei ficar no varejo. Foi a melhor decisão que eu tomei no meu negócio. E acho que gente que fica em cima do muro não vende. Essa que é a real. E aí, olha... E aí, olha...